Com a falta da E3, teremos no meio deste ano Summer Game Fest, o evento de Geoff Keane, esse cara que tá na tela, que diz que tem de 3 a 4 grandes anúncios pra este novo evento. Que tipo de anúncio ele poderá trazer pra gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Como Infinito, eu sou Ariel, vamos tentar fazer aquele exercício de previsão, ser mãe de Iná aqui, Adeptex. Pois é, cara, o Summer Game Fest é talvez um dos eventos mais esperados do ano, ao lado do PlayStation Showcase, junto com o Xbox Showcase. Temos outros também das empresas próprias, como o BeForward, enfim, se a Capcom fizer também, sempre a gente fica nessa expectativa. Mas o Summer Game Fest é basicamente um local onde pode reunir qualquer empresa, né? Qualquer desenvolvedora third pode chegar no Geoff Keane ali e falar assim, mano, quero anunciar com vocês, quero que meu jogo apareça com vocês. E ele hoje concorre ali como uma das mais vistas, né? Um dos eventos mais importantes e mais populares do momento. E a gente sabe que o Geoff Keane, esse cara que tá na tela com vocês, ele é um rapaz de grandes relacionamentos, ele tem um ótimo relacionamento com várias empresas. Então, pra gente poder entender essa fala dele, que surgiu inclusive hoje, dizendo que eles terão no Summer Game Fest, que dura duas horas, por volta de três a quatro anúncios que todo mundo vai falar durante o ano inteiro, nós fomos atrás dos outros anúncios que rolaram durante 2021 e 2022, que foram os anos que ele mais se consolidou, né? Porque o evento surgiu em 2020, que foi mais bagunçadinho na época da pandemia. O de 2021 e 2022 foi onde realmente daí o Summer Game Fest meio que veio com um formato mais próprio, que é basicamente uma apresentação que ele sempre faz, por exemplo, na Gamescom. Então, a gente sabe que a Playstation, o Xbox, a Ubisoft, eles vão ter seus próprios eventos. A Playstation agora no dia 24, né? Que é a próxima quarta-feira, vocês podem assistir aqui com a gente. O do Xbox no dia 11 também vocês vão poder assistir com a gente. E o Ubisoft, Ubiforward, Ubisoft Forward, ele vai acontecendo dia 12, que também vocês vão poder assistir aqui com a gente, beleza? Lembrando que neste Summer Game Fest nós vamos também ter uma cobertura de lá, né? Então, vocês não podem perder aí também nas nossas redes sociais. Então, Aleptecos, em 2021, eu vou passar os anúncios e além do Elden Ring, né? Que o Elden Ring, ele teve lá o gameplay, né? A data de lançamento, que foi o grande tchan, né? Esse talvez tenha sido o maior anúncio que o Summer Game Fest já conquistou, mesmo que em 2022 pudesse ter alguma coisa maior. O Elden Ring foi o maior, você não acha? É, sim, pela popularidade, mas o Elden Ring não foi, ele não foi anunciado lá, né? Ele teve um gameplay lá. O Elden Ring já tinha sido anunciado antes e a primeira vez que a gente viu o gameplay foi na Summer Game Fest. Foi grande, é um negócio assim de muito impacto, realmente. E ele realmente não foi um anúncio, ele disse que teremos anúncios. Então, vamos lá para aqueles que foram, os anúncios que surgiram, ahn... Assim, você acha que quando ele diz anúncio, é jogo que é unannounced? Eu acho que não. Deve ser, né? Eu acho que não. Eu acho que são world premieres. Coisas grandes, mas que são world premieres, tá ligado? É, eu também, eu iria mais por esse caminho também. Né? Por exemplo, a gente não tem ainda um gameplay do Mortal Kombat. Pode ser que surja lá. Então, nesse aspecto, né? Ele sabe que o negócio vai ser grande, né? Então, vamos desde os anúncios até aos trailers ou coisa do gênero. Óbvio, vamos ter coisas aqui menores que a gente só vai passar, né? Mas um jogo que foi anunciado em 2021, que mostra que ele tem um bom relacionamento com a Gearbox, é o Tiny Tina's Wonderland. Ele não é um jogo gigante, mas tem uma fanbase bem grande. Então, já dá pra gente ter uma noção que podemos ter anúncios nessa vibe, com a 2K, com... Não tô falando de Take-Two ainda. A Gearbox tem uma ligação muito forte com a 2K. Mas não estamos falando de Take-Two ainda, ok? Take-Two é outra ideia. A Gearbox é a mesma empresa que fez o... Como é o nome daquele jogo mesmo? Borderlands. Ah, sim, Borderlands. Borderlands, Borderlands. Não sei, talvez seja o momento de um novo Borderlands. Mas eu não acredito nisso, né? Mas se você for pegar aí, se tem um lugar que a Gearbox pode anunciar... Aquele outro jogo que saiu logo no início do Playstation, que era da Gearbox... Como é que é o nome dele mesmo? Godfall? Godfall? Não, Godfall era da... Ah, Godfall, sim. A Gearbox nesse daí, ela era... Publisher. Ela era publisher. É. Não, tudo bem. Mas realmente... Porque tem um presente lá. É, realmente. Foi... Eu acho que foi uma das coisas que surgiram também por lá. Mas é uma empresa grande. Podemos ter. E a Gearbox vem sendo publisher também. Em alguns momentos. De empresas menores. Mas, assim... Você acha que alguma coisa desse nível, pra ficar falando o ano inteiro, vai sair da Gearbox? Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Não, eu estou explana, mas eu não acredito. Depois... Eu estou seguindo a ordem das coisas e eu estou levando emprestado aqui um... Um artigo do The Enemy também, pra quem quiser pesquisar. Depois pesquisem por Summit Game Fest 2021 e o 2022. Beleza. Depois nós tivemos o anúncio do Metal Slug Tactics. Isso também não é uma coisa absurda. Porque não é um novo Metal Slug pra valer. Depois disso, tivemos o anúncio do Death Stranding Director's Cut. Death Stranding... Mas o novo Metal Slug não seria impossível e talvez seria interessante. O Metal Slug no sentido, né? No gameplay clássico. É, mas é mesmo assim, eu acho que... Eu acho que não cabe entre o grande anúncio que ele está falando. Eu gosto muito de Metal Slug, mas não acho que vai ser ele que vai fazer todo mundo falar da parada o ano inteiro. É. Depois, o Death Stranding foi o... O Director's Cut foi uma das cerejas do bolo da apresentação. E quem apareceu pra falar também foi o Kojima. O Kojima, a gente com certeza pode esperar. Não somente no Summer Game Fest, mas também na apresentação da Playstation. Talvez um trailer um pouco mais aprofundado no evento da Playstation. Quem sabe um gameplay ali no evento do Summer Game Fest? Dependendo de quando é que esse jogo vai sair? É, na Playstation eu tenho quase certeza que vai sair, né, cara? Não faria sentido não ter nada lá. Mas, se tem algo na Playstation grandioso, eu não sei se no Summer Game Fest seria algo que fizesse a grande diferença. Porque já tem no Playstation. Não, mas e se no Playstation for um trailer, né? E no Summer Game Fest for um gameplay. Gameplay é melhor que trailer. É, melhor que trailer. Mas, mesmo assim, eu não sei se teria que ser um gameplay impactante pra caramba, assim. Eu acho que a grande dúvida da galera é como se joga Death Stranding, né? Porque o 2, né? Porque o primeiro é de entregar coisinha. Eu tô achando que o 2 não vai ser, não. É. Né? Pode ser. Pode ser que isso se torne uma das referências aí das coisas. Mas eu acho que se tiver gameplay, eu acho que a Playstation teria prioridade, eu acho. Vamos ver. Pode ser que a parceria seja muito grande. Depois tivemos o Sable, que teve data de lançamento. Tivemos o Lost Ark, que também teve dados de lançamento. A nova temporada do Black Ops, mas era coisas do multiplayer. O Free Guy, daí foi uma questão de trailer de filme, que também apareceu por lá. Ah, do Ryan Reynolds. Do Ryan Reynolds. Isso que tem a ver com o jogo de videogame, né? No Rio de Janeiro. É bem legalzinho, bem legalzinho. Engraçado e tal. Um filme gostoso. O Among Us deles mostraram o roadmap. Tivemos um trailer, que se eu não me engano foi anunciado pelo Shuhei Yoshida na apresentação, que foi o Southent Sanctuary. Mas esse jogo acabou não dando certo. Não é um anúncio também que faria todo mundo ficar falando. Não. Depois tivemos a revelação do selo da Cote Mídia, que foi a Prime Matter. Também não é nada absurdo, que é de publishing, né? Two Point Campos. The Anacruces, que era aquele jogo online. Também nada absurdo. Rocket League teve ali um pacote de DLC. O Blood Hunt. Vampire The Masquerade. The Blood Hunt. Também não foi algo impactante. Por mais que todo mundo falasse, nossa, né? Blood Hunt. Mas o jogo já estava previsto, já na época, para sair. Então, nada demais. Aí tivemos o House of Ashes, que era o jogo do The Dark Pictures. Não acho também que essa franquia tenha poder. Ou algo da empresa deles que a... Como é o nome da empresa? O Super Massive Games. O Super Massive Games. É, aí a gente cai numa coisa que é muito relativo e subjetivo. O que o Geoff Kingly acha que é grande. Então, é isso. Porque... Isso é o título da sua sexta. O que... O que eu imagino, né? Quando ele fala isso. O que eu imagino, na minha cabeça, são triple A's inacreditáveis. Sim. Certo? Eu estou passando por todos só para a gente ter uma noção. Inclusive, na tela... Rapidamente, eu vou acabar cortando para 2022, só para aproveitar o que está na tela. Foi o momento onde o Glenn Schofield apareceu no palco com ele. Agradeceu pra caramba e falou do jogo dele, do Calisto Protocol. Calypso. Calypso Protocol. Que foi quando a gente teve a data de lançamento em um trailer bem legal, que a gente ficou bem hypado, inclusive, né? Sim. Sim. Então, ele também pode acabar sendo via de uma empresa menor, mas que tem um baita projeto na mão, né? Sim. Que é o caso. Mas é o Calisto Protocol. É um caso de um triple A. Tá ligado? Isso. Isso mesmo. É o que eu estou dizendo. Quando ele fala que três, quatro grandes anúncios que vão dar o que falar, na minha ideia, eu imagino anúncio nível trailer de Elden Ring. Sim. Tá ligado? Então, a gente vai ver todos os anúncios que rolaram para a gente poder ter uma noção de quais poderiam encaixar. Sim, sim. Nós tivemos um novo trailer do Tales of Arise lá. Isso é uma coisa grande, né? É uma coisa boa. Tanto que a gente viu esse trailer e a gente começou a falar mais do jogo. O Planet of Lana foi anunciado para 2022 lá, em 2021. O Monster Hunter Stories 2 teve um trailer novo lá, mas também não foi novidade. Aí tivemos revelação lá, que foi o Evil Dead The Game. Muita gente falou do jogo, mas também não foi nada absurdo. E o Elden Ring foi o que fechou. Em 2022... Rapidamente, só para você ver, ele tem boa relação com empresas japonesas, europeias e americanas. Então, assim, tudo pode acontecer. Bandai Namco especial, hein? Bandai Namco, tem Capcom aí, tem um monte de empresas no geral que são importantes para a indústria e que ele pode captar um ou outro projeto aí. Vamos ver agora de 2022 para a gente ter uma noção maior, porque daí o relacionamento melhora, né? O TGA, todo mundo já sabe que é grande, mas o Summer Game Fest ainda podiam ter dúvidas. Em 2022, já tivemos lá o The Last of Us Part 1, que foi anunciado lá, como remake, inclusive, né? Ah, foi lá que foi anunciado. Foi lá. Então, a PlayStation não teve o seu evento, né? Talvez por isso que foi anunciado lá. E foi anunciado já com dado de lançamento. Aí tivemos também... Deixa eu só... O Gotham Knights, o Saints Row também apareceram lá. O Gotham Knights, ele saiu... Dois grandes projetos. É, foram dois grandes projetos, mas esses geram um falatório, né? Acho que nessa vibe. E aqui a gente tem o Warner e o Saints Row e a Deep Silver. A Deep Silver pode ter bastante coisa na manga, então a Deep Silver pode ser um aliado. Aí tivemos... E a Warner também. E a Warner também. É por isso que eu acho que o Mortal vai estar lá. E não só Mortal, hein? É possível a Warner estar lá em grande peso, com de repente até Mulher Maravilha. Seria um palco espetacular pra eles, cara. Será, mano? Seria um palco espetacular. Eu não duvido, não. Porque Mulher Maravilha foi anunciado ano passado. Acho que faz uns dois anos já, viu, cara? Chega a fazer dois anos? Beleza. Depois a gente nunca mais ouviu falar no projeto. Se tem uma hora pra poder apresentar esse projeto, é agora. É, eu acho que já demorou também, mano. Foi em 2021 que foi anunciado. E realmente, acho que já tá na hora, já tá na hora. Aí nós tivemos algumas coisas que eu vou passar rapidão, né? O jogo da Tartaruga Ninja que teve suporte a seus jogadores, Metal Hells Singer. Ele foi anunciado lá. É um jogo que não faria todo mundo ficar falando, né? Mas é um jogo legal. O The Last of Us, o jogo multiplayer do The Last of Us foi confirmado lá. Lembro, o Neil Druckmann no palco. É isso. Depois também os atores. O Stormgate, da Frost Giant, seria um RTS para o The Ring. Novo Lears of Fears foi anunciado lá. Então temos a Blue... Então Silent Hill pode ser uma coisa aparecer lá. Apesar que eu acho que esse vai ser mais no Summer Game... Mas no evento da PlayStation. Mas vamos anotar que pode ter gameplay. Eu acreditaria mais também no evento da PlayStation, mas... Ou, né? Apesar que aqui Silent Hill é mais Konami do que Bloober, né? Mais ou menos por aí. O The Last of Us teve o anúncio da série. Que entrava em final de produção. Não a série em si, né? Mas que entrava em final de produção. O remake. O Royal of Earth, o Genshin Impact, teve lá o anúncio do... Um trailer novo do Honkai. Star Rail, que foi agora lançado recentemente. Midnight Fight Express apareceu lá com o novo trailer. One Piece Odyssey também teve o novo trailer. Cuphead teve um novo vídeo da Miss Chalice. Não sei se o Cuphead poderia gerar esse falatório todo. Porque a gente já sabe que ele existe. Não. O High Water anunciado lá. O Gold Simulator 3 é anunciado lá. Esse gerou falatório pra caramba. É, mas não. Marvel Midnight Suns teve o Anúncio do Homem-Aranha. O... O jogo aqui. Saints Row, mais ou menos. Man Eater. Pode ser falado por causa de Marvel, né? É. Man Eater teve um anúncio lá também. New White. Witchfire entrou em acesso antecipado. Teve um anúncio do acesso antecipado lá. O Witchfire é grande. Esse é legal. Esse é bem louco mesmo. Aí vem um que eu acho que pode acontecer. O Call of Duty Modern Warfare 2 recebeu o primeiro trailer de gameplay lá. Em 2022. E teve um... Modern Warfare 2, ok. Teve um monte de coisa especial no palco lá e tal. Vocês estão vendo na tela, inclusive, aqui. É... Uma parada bem legal, assim. Tô achando que pode rolar a mesma coisa com o Summer Game Fest. Apesar da Playstation ter parcerias comerciais, tá rolando todo esse problema aí, né? Então acho que COD pode aparecer lá. É... Tivemos... É impossível. Né? Deixa eu ver... O Street Fighter 6 teve o anúncio do Gaio lá. Mas o Street já vai ter passado. A Capcom mostra que tem pelo menos um pezinho ali. O Caliço Protocol e o Islands Dark Descent. Bom, das anotações aqui, nós tiramos o seguinte. Não fomos atrás do TGA porque a gente acha que o TGA tem... É... Já um nome muito mais forte. Momentos diferentes. Mas a Bandai Namco tem um bom relacionamento com ele. É, mas se você for pegar o TGA, no histórico do TGA, também é muito de bons relacionamentos com o Geoff Keighley. Sim. Então, assim, se você falar, pô, mas teve no TGA, de repente... É, de repente. É, não é impossível. Mas a Bandai Namco tem um ótimo relacionamento com ele, então se tiver algum trailer de DLC de Elden Ring pra valer, gameplay e tal, eu acho que vem lá. Eu acho que... Eu acho que... Esse daí é um, cara. É, eu acho que esse é um também. Se eu pudesse apostar, eu apostaria nesse daí. Nós temos três ou quatro. O Call of Duty, eu aposto que vai aparecer lá também. O que você acha? Cara, eu acho difícil pelo momento, né? Tá muito conturbadas as coisas. Eu não sei, não. Mas o COD tem que continuar, né? O COD vai continuar, mas eu não sei se vai... Pro Geoff Keighley, se vai ter tempo deles armarem todo esse esquema ou se, de repente, ele vai pra uma das outras... Uma pras outras... Um... É, pras outras duas. Vamos ver. Tá bom. Eu não vou colocar como certo, então, porque você acha que não. O Silent Hill, eu anotei, mas eu acho que não. Mulher Maravilha. Eu iria mais pro PlayStation mesmo, também. É. Mulher Maravilha. É um bom momento. A Warner tem um bom relacionamento. Tá. Eu acho que vai aparecer. Pra mim... Pra mim... Porque é... Esse... Esse... Esse projeto aí... Talvez, cara... Assim, eu vejo que a DC precisa dele, mano. Tá ligado? É. Pra poder provar... A Warner precisa provar que eles também sabem fazer jogos de super-herói que não seja de luta. Eles já fizeram jogos excepcionais com Batman. Tá ligado? É. Mas... Você só sabe fazer Batman mesmo? Esse é o grande projeto pra eles provarem isso daí. Mortal Kombat, eu acho que vai aparecer lá pelo... O gameplay vai aparecer lá por conta do histórico. Tem uns rumores dizendo que vai ter um... Grandes chances. CGI 2 no showcase, ao invés de um gameplay. Ou um gameplay mais curto. E no Summer Game Fest seria uma parada mais avançada. É... O que estavam... É... Sugerindo, né? Mas é mais também por conta da... Do relacionamento, né? É de bom aparecer no TGA, né? Em 2018. E... E eu acho que a Warner realmente tem um... Tem um relacionamento bacana com o Summer Game Fest pelo histórico aí que a gente viu. E o Kojima... Eu acho que eles não deixariam passar isso mesmo, cara. É. Não deixariam passar o Mortal. E o Kojima. O Kojima que deve chegar ou com Death Stranding ou até mesmo com o Projeto dele que tá pra sair junto com o Xbox. Então, podemos tentar entender que dos três anúncios vamos ter algo da Bandai que pode ser o Elden Ring. Dos quatro anúncios teremos algo da Bandai com o Elden Ring. Ou algo da Bandai. Porque a Bandai tem um relacionamento forte com eles. Ou a FromSoft. Aí tem o Armored Core também, mas o Armored Core já tá bastante falado, né? Já tem aparecendo bastante lugar. Já tem um gameplayzão do cara jogando, tá ligado? É. Podia. Podia ser irado, hein? Lembrando que o Armored Core... Eu não me lembro se tem a Bandai envolvida. Eu não lembro qual que é a publisher. É, a Bandai. A Mulher Maravilha... Mulher Maravilha e Mortal Kombat, então, por ser o Warner. E o Kojima. Bom, a gente tá indo por esse caminho. Talvez indo um pouco mais pé no chão, né? Alguma coisa mais de Kojima. Coisas da Warner que podem pegar a gente de surpresa. E algo da Bandai Namco. Porque o resto... Por exemplo, Playstation já deve ter sua coisa... Sua própria parada lá. O Xbox pode ter separado algo pra poder mostrar no Samurai Fest também. Porque vai ser meio que uma palinha do que vai acontecendo. Uma forma de elevar o hype pro showcase deles também. Vai que aparece lá um trailer, um teaser do Fable ou do Avaluage. Tá ligado? E aí, no showcase do Xbox, eles mostram algo mais aprofundado. Também tem essa opção. Tem... É, cara, assim... A gente vê, né? Pô... O cara tem bons relacionamentos com empresas de todas as regiões, né? De repente a gente vê uma coisa da SEGA ali. De repente a gente vê uma coisa da SNK. De repente vê coisas... Sei lá do quê. Mas projetos grandes que a gente tá citando... Talvez tenha passado alguma coisa aqui. De repente algo da Take-Two também, né? Não sabemos. É, eu queria fechar o vídeo com isso. Nós temos aí um grande rumor do GTA. O GTA é um tipo de jogo pra você ganhar dinheiro. Pros caras ganharem dinheiro até com anúncio, né? Então acho que esse anúncio deve estar concorridíssimo. E aí eu acho que pra ganhar disso, só o Xbox ou a Playstation pra poder levar esse anúncio. Mas dado o alcance de Summer Game Fest e de Off King Lee, pode ser que a Take-Two perceba que precisa estar lá também, tá ligado? Eu acho que faria sentido. E é uma das coisas que eu não apostaria todas as minhas fichas. Mas eu aconselharia você a apostar, Ariel. É, eu aposto. Porque aí se você perder, perde só você. Tá bom, não tem problema. Porque é o seguinte. Foi revelado aí um rumor, né? Não sei se foi um rumor. Não lembro nem quem foi que falou. Que o GTA 6 sairia no ano fiscal seguinte. 24, 25. Então ele teria uma janela de saída entre abril de 24 até março de 25, certo? Então esse intervalo de tempo seria o lançamento do GTA 6. E aí esse é o momento de anúncio. Se de repente for isso mesmo, tá ligado? Se esse vazamento aí tiver correto, se esse rumor for correto. Um anúncio com um ano de antecedência é ok. Porque aí pelo menos você já prepara a campanha de marketing. E o bagulho vai pras alturas, né? O hype tremendo. E esse seria talvez um anúncio maior do que o Elden Ring. O trailer, o gameplay do Elden Ring. Sim. Então eu apostaria, eu falaria pra você apostar nisso daí. É, se vier Take 2 com algo da Rockstar, né? Seria algo realmente pra todo mundo ficar falando e seria um grande trunfo do Geoff Keane. Que tem como grande, talvez, um desafio. Desafio. Ele fala que não veio pra substituir a E3, né? Mas a gente sabe que qualquer um gostaria de vir pra substituir a E3, né? Pra fazer desse evento algo referência daqui a 10 anos do jeito que a E3 foi por tantos anos, por exemplo. Então o Summer Game Fest precisa chegar e sempre chegar forte. Chegar com coisas que deixam todo mundo muito empolgado. E esse tipo de anúncio, se tiver lá, vai ser algo realmente bem grande. E se não for o GTA VI, se for um Bioshock? O Bioshock também tem grande chance de aparecer. Não seria ruim. Seria um nível... O Bioshock tá nesse nível aí de grandes anúncios que poderiam ser falados por mais tempo. E o novo Mafia também, embora eu acho que talvez não seja tão pra já. Porque o Mafia 1 Remake, ele não é tão antigo. Então, acho que o Mafia novo também bem bonito e tal, do jeito que a gente acha que pode ser. Também seria algo bem impactante, dependendo de como o trailer for. Mas assim, do jeito que ele falou, a gente só espera de coisas tipo GTA. Mas o Geoff Keeney também tem uma questão. Ele sempre faz um hype bem grande. E nem sempre ele atende. Então temos que ir com o pé no chão. Isso daí foi meio... Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu várias vezes. Então temos que ir com o pé no chão, beleza? Comentei o que vocês têm a dizer. Não esqueçam de passar nos nossos links aí pra vocês poderem aproveitar promoções e ajudar o nosso canal a continuar existindo. E não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí. Até a próxima. Valeu! Valeu!